Vamos falar agora sobre trânsito. Há anos a conversão à esquerda é proibida nas principais avenidas aqui de Cascavel. E mesmo assim... Mesmo assim. Até hoje essa manobra proibida continua batendo recorde de flagrantes no trânsito. Veja. Na Praça do Migrante, recorde de infrações. Foram 32.900 flagrantes de conversão irregular no ano passado, segundo a Transitar. Nossa equipe flagrou ao vivo um motorista desrespeitando a sinalização. Você viu, Paranga? Aquele carro branco, ele virou, fez a conversão. E vocês viram, estavam vindo dois ônibus e ele passou no meio dos dois ônibus, ele fez a conversão à esquerda. Quase causou um acidente aqui. Ao vivo, pegamos esse flagrante. Mais uma irregularidade aí pra conta e quase mais um acidente. Completou um ano desde que foi reforçada a sinalização aqui no cruzamento. Em março de 2023, a prefeitura pintou o asfalto, mostrando também que é proibido virar à esquerda. O número de infrações caiu nos dois primeiros meses em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas ainda assim, é um número muito alto, segundo a Transitar. Muitas vezes a pessoa que comete essa infração não é aquele condutor contumaz a fazer isso. Às vezes por um descuido, o outro acaba cometendo, porque o caráter da fiscalização eletrônica é educativa, não é somente punitiva. Ela tem um caráter educativo também. Então a pessoa, às vezes, toma essa notificação, ela fica ligada e acaba não cometendo mais essa infração. Então a gente percebeu que houve sim uma diminuição, mas ainda há alguns casos acontecendo. E o risco de um sinistro com o transporte coletivo é muito grave, né? Porque se vem um ônibus e pega ali transversalmente um veículo, o impacto é muito forte. Depois de um ano, a pintura no asfalto está um pouco apagada. A pessoa não prestar muita atenção, não vê mesmo. Tem uma mais ali na frente, mas tem que olhar muito bem daí. Você acha ele bem sinalizado, mostrando que não pode virar à esquerda? Está bem sinalizado. Além da Avenida Brasil, há faixas exclusivas para ônibus nas avenidas Tancredo Neves e Barão do Rio Branco. No ano passado, foram registradas, no total, 53 mil conversões irregulares à esquerda. O que mais é possível fazer para tentar reduzir tanta irregularidade? Apesar das campanhas, as campanhas educativas, nós reforçamos muito isso, a conscientização da população, é se atentar à sinalização, tanto a sinalização horizontal, que está ali como uma complementação, quanto a sinalização vertical, que é a placa de proibição de conversão. É a atenção no trânsito. Quem sabe uma sinalização horizontal, mas aérea, né? Se der para reforçar a sinalização, melhor. Porque na pista, geralmente, ela sofre um desgaste rápido. E aí você pega gente que não mora na cidade, por exemplo, que não tem costume, infelizmente vai cometer esse tipo de infração. E se há recorrência, é porque, de repente, a sinalização realmente esteja insuficiente.